Forró, musica, os quilôs, respeita a nossa pegada Fico vaquejado, eu sou campeão, me derrubo alugado, montado, não há razão Sou vaqueiro respeitado, em qualquer lugar que eu faço Me explora de ouro, eu tô sendo aliança, mas meu coração, me derrotado Porque sou apaixonado, eu afilhado deputado Ei, doutor, deixa nós em casar, eu amo a tua vida, tô medo de votar Ei, doutor, deixa nós em casar, eu amo a tua vida, tô medo de votar E essa é a nossa pegadão, anjo azul, pegadão, alto e vídeo, arrozinho do som Olha isso, enquanto a plegata do forró vai mexer Na vaquejada, eu sou campeão, me derrubo alugado, montado, não há razão Sou vaqueiro respeitado, em qualquer lugar que eu faço Me explora de ouro, eu tô sendo aliança, mas meu coração, me derrotado Eu sou apaixonado, eu afilhado deputado Ei, doutor, deixa nós em casar, eu amo a tua vida, tô medo de votar Ei, doutor, deixa nós em casar, eu amo a tua vida, tô medo de votar Ei, doutor, deixa nós em casar, eu amo a tua vida, tô medo de votar Ei, doutor, deixa nós em casar, eu amo a tua vida, tô medo de votar Eita, forrózinha, que te diga E essa é a nossa Forró musical, signos Forró musical, signos Sacalão, frutas e verduras Marco da Tomate e Jumiana Em nome de Luiz Clemente E esse direito, olha Bendes Olha o Bercantino da Cidade Foi no forró de Vaguejada E eu perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra Com as costas e me deixou Passei a noite embriagado Coração sentindo dor Aí eu fui cair na farra O Vaguejado desmantelou Seu bacagão da porra Seu bacagão da porra Gente não estranho É uma drogada se apaixonando Seu bacagão da porra Seu bacagão da porra Gente não estranho A mulher agrada se apaixonando Falou Tom Gomes Falou Tom Gomes A big clube Falou Didi Batista Vamos forró Falou Cato de Fortaleza Mandou um forró de Vaguejada E eu perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra Com as costas e me deixou Passei a noite embriagado Coração sentindo dor Aí eu fui cair na farra O Vaguejado desmantelou Seu bacagão da porra Seu bacagão da porra Gente não estranho A mulher agrada se apaixonando Seu bacagão da porra Seu bacagão da porra Gente não estranho A mulher agrada se apaixonando Ei, que forró Zé Mulherdão, hoje azul Mulherdão, áudio e vídeo De Quixada Francisco Cedês A da Serra Olha a pegada de forró Forró, música, os signos Cavalé pra corregar Carregar, passear O cantinho, mulher bonita Foi pintado a beijar Na canta faz a cachaça Que é pra gente tomar E a mulher de gata É porra que não namora A vaqueirinha volta E a saudade me mata E se o litro seca Pra que a cerveja dilata A vaqueirinha volta E a saudade me mata Meu coração deu dó E só até lá que ele desata Eita, menino Alô, chicão Ô, vem da churrascaria Duas águas É um canindé O negócio é estouro, menino É pra rua, areão E pra bombar radical E nunca corre o boi E o raquinho da local É munheca pesada É carrozinho no chão E a comissão dizendo Se o boi valeu ou não É para o areão E vou marcar de cal E nunca corre o boi E o raquinho da local É munheca pesada É carrozinho no chão E a comissão dizendo Se o boi valeu ou não A vaqueirinha maltrata E a saudade me mata E se o litro seca Traga a cerveja dilata A vaqueirinha maltrata E a saudade me mata Meu coração deu dó E só ela que ele desata A vaqueirinha maltrata E a saudade me mata E se o litro seca Traga a cerveja dilata A vaqueirinha maltrata E a saudade me mata Meu coração deu dó E só ela que ele desata Olha a pegada de forró O teco do Edim Alô Edim meu bandão Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Mas quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Mas quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela E eu não largo ela Mas quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Mas quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que não valendo nada Sei que hoje eu não largo ela Mas quando eu chegar em casa Chegando lá Eu vou ela de vez Eu vou ela com o vaguinho Ela vem me caçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Mas quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Mas quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Bota pra descer Remex, remex Oita, corração pesada M4, divulgações Matheus e CDs De Quixada Ela não larga eu E eu não largo ela Mas quando eu chego lá em casa Mas quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Mas quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que não valendo nada Sei que hoje eu não largo ela Mas quando eu chego lá em casa Chegando lá Chegando lá Chegando lá Somo ela de vez Eu abro ela com o vaguinho Ela vem me caçar Ela não larga ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Mas quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Mas quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Olha o seu olho a pegar M4, divulgações Ateus e cedês Que é o cedês Porque é o cedê de candivé Olha o forró de vaquejada A gente pega a noite inteira O seu fonegão tá aqui Tô com essa pediça Eu tô bebendo, parriante Namorando, dançando Carvalharia e a poeira Levantando Por favor, meu cantor Faça o microfone Eu tenho o que por onde dizer Esse homem Sou uma expressão Mas agora eu vou falar Sou um fonegão Fim da um lega pra tocar Fim da um lega pra tocar Olha que droga Zavane M4, ouvinte o cedês M4, ouvinte o cedês Meiofórdia Julio Souza de Santa Luzia Contônio Filho Levizana Valcineia Davi José Iago Costa Olha o forró de vaquejada A gente pega a noite inteira O seu fonegão tá aqui Tô com essa pediça Eu tô bebendo, parriante Namorando, dançando Carvalharia e a poeira Levantando Por favor, meu cantor Faça o microfone Eu tenho o que por onde dizer Esse homem Desculpa a expressão Mas agora eu vou falar Acredito Fim da um lega pra tocar Fim da um lega pra tocar Olha que droga Zavane E vai mexer Arrozinho do som Oficino João Farmácia São Sebastião Academia DJ Fitness Esse que erra é jogar Ei, 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 ei Boiada, servo o carvalho, o vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Outro dia, mano, eu sou de outro autor cantar Palocelho do Sul, oficina o João Matheus e Cerdes, do Quixada Despedido, divulgações Onde faz divulgações Francisco Cerdes Forró, música, os pinos Gosto mesmo nessa vida e ninguém me faz o dar Porque minha alegria é verificar o ar Tá com forró bem pesado, pincelar o bote ao topo Pensa de rosto calado, toma banho de suor Pega a cerveja gelada, tira o rosto do cova Toma pra mim, está aqui, dá pra barra, sobe, sobe Ei, 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 boiada O carvalho do vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Outro dia, mano, eu sou de outra corporada Ei, 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 boiada Sem o carvalho do vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Outro dia, mano, eu sou de outra corporada Farmácia São Sebastião, doutor Neto Centermotos, Alô Johnny O Teco do Edim, a academia bem-estar Churrasaria, duas águas, agosticão E caniné Alô Johnny Garcia Gosto mesmo nessa vida e ninguém me faz juntar Porque minha alegria é que tu vai voar Qualquer forma bem pesado, calar um bocadou Pensa de rosto colado, toma banho de suor Pega a cerveja gelada, tira o rosto do cova Toma pra mim, está aqui, dá pra barra, sobe, sobe Ei, 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 boiada Sem o carvalho do vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ovidinho, mais ou menos, essa não troco gordada Ei, 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 boiada Sem o carvalho do vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ovidinho, mais ou menos, não quero saber de nada A você é do dia da senhora Mercadinho Lemos Paque de vaquejada, recanto do raqueiro Alô, Didi, da coca do Didi Toma pro Vênio, vai com o Gomes Ei, tia menino Olha a pegada Olha o batu do barredão Nasci na capital, briga do interior Ei, na viga chega o pinto do 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 Tô com o raquejada, rock paredão Chega, chega, dá pra ganhar teu coração Olha que nasce com coragem, gostei do meu amor E fico na cidade, pra gastar em tagrião Montado em meu cavalo, eu sou campeão Tô derrubando o grado, pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, puxei ao meu amor E fico na cidade, pra gastar em tagrião Montado em meu cavalo, eu sou campeão Tô perfumando o barco, mostrando o coração Ei, ei, respeita meu pacadão Olha que chegou, barro do paguidão Ei, ei, respeita meu pacadão O barco vai descendo com as novinhas até o chão Vai não, ele não vai não Vai me juntar tudo de que não dá no meu paredão Vai não, ele não vai não Vai me juntar tudo de que não dá no meu paredão Alô Edinho, do Boteco do Edinho Alô Ivana Altec cabeleleiro Savanjato Queiroz Qual é o cabeleleiro, pô? Eu nasci na capital, criado do interior Ei, eu havia chegado o filho do Doutor Foi tempo, vaquejada, morro de paredão Chegando, chegando, pra ganhar seu coração Olha que eu nasci com coragem, puxei ao meu amor E fico na cidade, pra gastar em tagrião Montado em meu cavalo, eu sou campeão Tô derrubando o grado, vai ganhar sua gração Eu nasci com coragem, puxei ao meu amor Fico rico em Fortaleza, pra gastar no interior Montado em meu cavalo, eu sou campeão Tô derrubando o grado, vai gastando o coração Ei, ei, receita meu pancadão Vai me enxergar o quarto do paguidão Ei, ei, receita meu pancadão Vai no baile, senta, gosta, vim até o chão Vai não, ele não vai não Vai juntar tudo de que não dá no meu paredão Vai não, ele não vai não Pode juntar tudo de que não dá no meu paredão Não vai não, ele não vai não Pode juntar tudo de que não dá no meu paredão Não vai não, ele não vai não Pode juntar tudo de que não dá no meu paredão Alô, Netinho, depósito do peitinho Isso aqui é Bora, Joel Olha, pega, vai Sucesso em Biciloma Olha o envolvimento Envolvimento diferente eu vou ensinar a vocês A vocês Vai sentar e vai quicar e vai dar senta de uma vez De uma vez Esse hit é chicante e na tua mente vai brigar Tenta, senta, 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 e que por devagar Tenta, senta, 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 e que por devagar Não precisa exagerar, muito menos empolgadão Vai sentar, vai sentar, vai sentar devagar Tô, vai senta, tô, vai sentar, vai sentar devagar Nosso fute é sinistro, vem aqui eu vou te ensinar A descer, a subir, a que cair e rebolar A descer, a subir, a que cair e rebolar A descer, a subir, a que cair e rebolar A que cair e rebolar A que cair e rebolar Envolvimento de pera que eu vou ensinar a vocês A vocês Vai cedo até vai quicar que vai descendo de uma vez De uma vez Esse hit é chicote e novamente vai ligar Senta, 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 senta e cico devagar Senta, 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 senta e cico devagar Tu não precisa exagerar, muito menos embalada Vai sentar, vai sentar, vai sentar devagar Vai sentar, vai sentar, vai sentar devagar Esse bom dia se destrói e cica que eu vou ensinar A descer, a subir, a quicar e rebolar A descer, a subir, aqui cai em rebola A descer, a subir, aqui cai em rebola Aqui cai em rebola, aqui cai em rebola Alô Francisco Cedês, Fredo Cedês Tiel Cedês, Marcelinho do Parredão Parredão Anja Azul, Parredão Aldivídeo Sênio do Sol Alô Matheus e do Quixada Eita menino Forró musicals que nós Respeite a nossa pegada Adonata Santos de Fortaleza Vamos a Cedês e Quixada Leva aí, bichão Olha, pega Peguei minha sulfona, vai começar Você carro já tocando e a pecado é bem melhor E a sulfona vai começar O caravinha está contando e a pecado é bem melhor E a poeira tá subindo, pra quem não vai tocando Eu paro o outro pra que as novinhas tão chegando E a poeira tá subindo, pra reina eu tô jogando Eu paro o outro pra que as novinhas tão chegando A diferença menina, a diferença menino A diferença menina, a diferença menino Boteco do Juninho Boteco do Juninho Em Califórnia e Quixada Alô equipe, tá na mídia Alô Nies Alô Jardim Tamo junto no forró Alô de Alcides Peguei minha sulfona, vai começar O caravinha está contando e a pecado é bem melhor E a sulfona vai começar O caravinha está contando e a pecado é bem melhor E a poeira tá subindo, pra quem não vai tocando Eu paro o outro pra que as novinhas tão chegando A poeira tá subindo, pra reina eu tô tocando Eu paro o outro pra que as novinhas tão chegando A diferença menina, a diferença menino Boteco do Juninho A grava todo mundo tá com giro A diferença menina, a diferença menino Tocou o casamento pra todo mundo se morrendo A diferença menina, a diferença menina Boteco do Juninho Boteco do Juninho A diferença menina, a diferença menino É que toca chato, Starbucks, tá acabando assim No nível Casa de Show, o signo Zé da Rana Gravando tudo, T.I.D. e C.D.S. Morra, Tom Gomes, Gomes do A.B.D. Clube Em Monte Castelo Alto Bonito Tamo junto Pagredão, C.C. Carvações Meu orgulho caiu quando subiu algo Aí deu ruim pra mim Fico pra piorar Tocando o monão de arrastar O chip no asfalto Tô tentando esquecer Mas o meu coração não entendi De novo queixando esse bar Tô apagando a saudade Com ferozente Ô beijão desse copa Bastante as garrafas Solidão é companheira desse risco apaga E quando cê não volta Eu tô largando as taças Maldito sentimento que nunca se acaba Ô beijão desse copa Bastante as garrafas Solidão é companheira desse risco apaga E quando cê não volta Eu tô largando as taças Maldito sentimento que nunca se acaba Ô, ô, ô A falta de você bebida não ameniza Ô, ô, ô Tô tentando apagar fogo com gasolina Olha a pegada Sucesso, chão de avião Vem comigo Meu orgulho caiu quando subiu algo Vale deu ruim pra mim E pra piorar Tocando o rodão de arrastar O chip no asfalto Tô tentando esquecer Mas o meu coração não entendi De novo queixando esse bar Vou apagando a saudade Com ferozente Vou beijão desse copa Oh I appreciate e eu happy Solidão é companheira desse risco apaga E quando cê não volta Eu tô largando as taças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 a falta de você bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 a falta de você bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Olha a pegada de forró Forró musical, segue-nos Ha, ha, ha Oh, 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 respeita o bateu agai do interior Oh, 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 tô derrubando o batizado no meu amor Forró musical, segue-nos, respeita a nossa pegada Roja Master Blah Valor de Nardô Vamos dançar, forró Vá vai o vaqueiro no meio do sertão Bota, bota, não sou com a valação Cê coimbalou, ó, pa coimbalou o gado O sol iluminando o dia empurrado Tá aqui preparado, vai ter vaquejada Caminhão tá chegando, meu vento na estrada Lá dentro da faixa, o voo vai ter que cair Na arquivacada, o voo que é o meu dia Porque tem vaqueiro bom, tem vaqueiro ruim Enquanto tem vaqueiro, vaqueiro derrubado Tem cavalo bom, tem cavalo ruim Eu vou vivendo a vida dessa vida apaixonada Despeita o vaqueiro, garói do vento agriou Oh, 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 oh Vou derrubar o carro, pesando o meu amor Em nome de Mestre Capim e de Sabocinho de Ney Melhor mercantil da cidade Lava Jato, São Francisco Alô, Joel Lá vai o vaqueiro no meio do sertão Contando o toalho no sol pra lavar a razão Se a cor em galope, acompanhando o gado O sol iluminando o dia empurrado Tá aqui preparado, vai ter vaquejada Caminhão tá chegando, meu vento na estrada Lá dentro da faixa, o voo vai ter que cair Na arquivacada, o voo que é aplaudir Tem vaqueiro bom, tem vaqueiro ruim Mas vou derrubar o vaqueiro, derrubar o gado Tem cavalo bom, tem cavalo ruim Eu vou vivendo, vivendo essa vida apaixonada Oh, 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 oh Despeita o vaqueiro, garói do vento agriou Oh, 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 oh Vou derrubando o gado, pesando o meu amor Oh, 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 oh Respeita o vaqueiro, garói do vento agriou Oh, 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 oh Tô derrubando o gado, pesando o meu amor Sacolão, frutas e cartugas, o marco da tomate E Juliana Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não cargo as minhas ervas Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaqueijada, depois ela Forró, música, os minós Respeita a nossa pegada Olhando assim, me criando o amor do cavalo O meu DNA do interior Mas de repente eu vou morar na cidade Aí eu conheci no primeiro amor Peguei a correr, pois ela não me apoiava Aí o relasão no metro desandou Mandou escolher, pois ela vaquejada Preciso falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não cargo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não cargo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado E pegava queijada, depois ela Alô Fábio Gomes Alô Regina de Boa Fortuna Jaiuto Motos Sacolão, frutas e verduras Marco da Tomate e Juliana Olhando assim, me criando o amor do cavalo O meu DNA do interior Mas de repente eu vou morar na cidade Aí eu conheci no primeiro amor Peguei a correr, pois ela não me apoiava Aí o relasão no metro desandou Mandou escolher, pois ela vaquejada Preciso falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não cargo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não cargo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela A moderno céu de Quixadá DCF Descubuidor Da brincadeira em Quixadá Eita forrazão Isso é forró musical espinoso Respeite a nossa pegada Olha o que o Zé me convidou Por forró na sua casa Hoje eu estava quente, solfada, desalfinada Ninguém estava dançando, batinhava o clube O Zé puxou no palo e veio um praga, reclamou O Zé me convidou por forró na sua casa O Zé estava quente, solfada, desalfinada Ninguém estava dançando, batinhava o clube O Zé puxou no palo e veio um praga, reclamou Esse é pra voa dançar, tem que ser forró, você calça, que não sei A pegada da pegada Você tem que imaginar Sou fã dançando o cerrado Recurrego, recurrego Rote, rot, rot Você tem que imaginar Sou fã dançando o cerrado Recurrego, recurrego Rote, rot, rot Você tem que imaginar Sou fã dançando o cerrado Recurrego, recurrego Rote, rot, rot Você tem que imaginar Sou fã dançando o cerrado Recurrego, recurrego Rote, rot, rot Rote, rot Rote, rot Rote, rota, rota Nuno de farmácia, São Sebastião, Doutor Neto Jair do Motos Loja Master Lab, o amigo é de lado Terra, céu, dica e chata, esse é forte Olhou pro Zé que convidou, o farró na sua casa O evangelho estava quente, só foi na desopinada Ninguém tava dançando, a tia voltou O Zé puxou no palo e veio um pragui, não clamou Ele me convidou, o farró na sua casa O evangelho estava quente, só foi na desopinada Ninguém tava dançando, a tia voltou O Zé puxou no palo e veio um pragui, não clamou Esse é o povo dançado, esse é o farró, música, o círculo Respeita a nossa pegada E você tem que imaginar, só foi dançando o seu rote Recu, 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 roti, roti, roti Você tem que imaginar, só foi dançando o seu rote Recu, 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 roti, roti, roti Você tem que imaginar, só foi dançando o seu rote Recu, 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 roti, roti, roti Você tem que imaginar, só foi dançando o seu rote Recu, 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 roti, roti, roti Tchou, vá, remexe e dançando Oh, pegadinho de forró Peloma de sacolão, frutas e verdura, marco da tomate, juliana Esse é o distribuidor da brincadeira e quixada Abastece o seu comércio Olha, pega Olha, cornetinha Quando a cornetinha anotar Elas descem até o chão Só vem descem sem parar Ao som do meu parede A mulher tá muito louca Balançando a rabeta Tem que ficar barrado Quando escuta a corneta Descontroladamente elas vão hipnotizar Jogando bumbum pra trás Quando a cornetinha anotar Descontroladamente elas vão hipnotizar Jogando bumbum pra trás Quando a cornetinha anotar E todo mundo tá sabendo Que a cornetinha estourou A manterra tá grita Vem, a mancharada grita Oh, ei, oh, ei, oh, ei, oh Ha, ha, ha O teco do Ed Academia é bem-estar É canto do vaqueiro Quando a cornetinha anotar Quando a cornetinha anotar Elas descem até o chão Só vem descem sem parar Ao som do meu parede A mulher tá muito louca Balançando a rabeta Tem que ficar barrado Quando escuta a corneta Descontroladamente elas vão hipnotizar Jogando bumbum pra trás Quando a cornetinha anotar Esconduladamente elas vão hipnotizar Jogando bumbum pra trás Quando a cornetinha anotar A cornetinha anotar Ei, oh, ei, oh, ei, oh, ei Ja, 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 ja Olá, vela! Eita, João V Este é o namoro Com esse palhaço não tem nada a ver Agora o que importa é que eu e você Fala logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse giflo Ele não trata com respeito e não dá atenção Vou largar ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo mesmo vou dizer Que o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou falar pra ele que você se amarrar na minha linguinha Enquanto eu faço rana na tua orelinha Você fica maluco e se arrepia Dois dias ele faz amor Eu vou falar pra ele que você se amarrar na minha linguinha Enquanto eu faço rana na tua orelinha Você fica maluco e se arrepia Dois dias ele faz amor Eu vou falar pra ele que você se amarrar na minha linguinha Fala logo pra ele que a gente tá junto Fala logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse giflo Ele não trata com respeito e não dá atenção Larga o seu ouvido e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo mesmo vou dizer Que o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou falar pra ele que você se amarrar na minha linguinha Enquanto eu faço rana na tua orelinha Você fica maluco e se arrepia Dois dias ele faz amor Eu vou falar pra ele que você se amarrar na minha linguinha Enquanto eu faço rana na tua orelinha Você fica maluco e se arrepia Dois dias ele faz amor Eita menino Eita menino Olha a pegada Aluclói e Vumês Meu irmão estourado Homem do pulo do gato em Fortaleza Forró Forró musical, os filhos Pode dançar forró Alô Regina, de boa fortuna Chico Juca Alô Jamil, meu pai, secretário de saúde Mulher derrubou na cama, machaca no gogó Sorrida, vaquejada, vaqueira, pôr de forró Mulher derrubou na cama, machaca no gogó Sorrida, vaquejada, vaqueira, pôr de forró Ontem vaquejada, vou como caminhão Só que eu tô no repórter, o meu versão Mulher derrubou na cama, machaca no gogó Sorrida, vaquejada, vaqueira, pôr de forró Mulher derrubou na cama, machaca no gogó Sorrida, vaquejada, vaqueira, pôr de forró Mulher derrubou na cama, machaca no gogó Sorrida, vaquejada, vaqueira, pôr de forró Mulher derrubou na cama, machaca no gogó Sorrida, vaquejada, vaqueira, pôr de forró Mulher derrubou na cama, machaca no gogó E o meu lezão, com oito de uísque, eu levo numa caixa Eu tô dançando com a mão da gada, quando tem batejada Tô com meu caminhão, já mando o repoco E o meu lezão, com oito de uísque, eu levo numa caixa Eu tô dançando com a mão da gada, e aí não fico só Porque sou bater e mão de fora, mulher derrubou na cama Eu tô dançando com a mão da gada, e aí não fico só Vai mexendo, vai mexendo Olha a pegada O teco do Edir O teco do Edir O papo é minha mesma O bi-parque de vaque já tá recanto do vaqueiro Essa festa tá bombando, o parretão já tá ligando e a mulher tá me chamando Mas eu não vou parar, pra casa eu não vou O uísque já sequeu com as dez garrafas e o garçom trazendo o outro e a mulher mexendo o saco Mas eu não vou parar, pra casa eu não vou Vai! Eu tô dançando com as dez garrafas e o garrafas e o garrafas e o garrafas e o garrafas Já nem sei o que fazer Se fico com as dez garrafas e o 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 garrafas Mas aqui já tem a festa quando voar Mas eu não vou parar, pra casa eu não vou Eita! Olha a pegada Olha a pegada Olha aqui o jantão de foca, o jantão de foca, vem aí Só tô virando o copo, olha aqui o jantão de foca, o jantão de foca, vem aí Só tô virando o copo, olha aqui a tampa lá é rotada, mulher dançando a bezerra Eu bem aqui, no meio de espantelo, a tampa lá é rotada, mulher dançando a bezerra Eu bem aqui, no meio de espantelo, pecanha tá no pô, cerveja bem gelada, quero saber de nada O jantão de foca, o jantão de foca, o jantão de foca, vem aí O jantão de foca, olha aqui, o jantão de foca, o jantão de foca, não tô nem aí Só tô virando o copo, olha aqui o jantão de foca, o jantão de foca, não tô nem aí Só tô virando o copo Olha aqui o jantão de foca, o jantão de foca, não tô nem aí Só tô virando o copo, olha aqui o jantão de foca, o jantão de foca, não tô nem aí Só tô virando o copo, olha aqui a tampa lá é rotada, mulher dançando a bezerra Eu bem aqui, no meio de espantelo, a tampa lá é rotada, mulher dançando a bezerra Eu bem aqui, no meio de espantelo, pecanha tá no pô, cerveja bem gelada, quero saber de nada O jantão de foca, o jantão de foca, o jantão de foca, o jantão de foca, não tô nem aí Só tô virando o copo, olha aqui o jantão de foca, o jantão de foca, não tô nem aí Só tô virando o copo Vai Jola feca